É, americano, o mistério está no ar, mas eu vou arriscar dizer o seguinte, agora eu vi vantagem, porque as novas motos da Royal Enfield podem e algumas serão lançadas no próximo dia 4 de novembro. É, americano, expectativas no ar, meu filho, embora nós tenhamos uma deficiência, grande aqui no Brasil, principalmente com a Super VTO 650, moto que está faltando nas prateleiras, a Royal Enfield, meu filho, está numa animação boa aí, tá? Porque é o seguinte, no próximo dia 4 de novembro nós temos o Eichmann. O Eichmann, para quem não sabe, é o maior evento motociclístico mundial que ocorre lá na Itália, na cidade de Milão, e onde as marcas apresentam seus novos modelos aí para o ano de 2025, tá? E a Royal tem algumas coisas na manga que eu quero contar para vocês nesse vídeo de hoje, porque tem coisa nova chegando por aí que vai agradar muito, inclusive, o público brasileiro aqui. Vamos falar sobre isso, americano, mas antes, cara, não esquece não, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário, deixa um like, porque ao fazer isso aí, você diz para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma e dá aquela moral para a gente aqui no YouTube, beleza? Americano, moto alto custo. Quer customizar sua moto? É a nossa empresa, o nosso negócio, eu sou sócio. Muitas pessoas que são amigos aqui do canal já fizeram o projeto de customização da sua moto, meu filho. Pensa aí, guidão, secassovaco, pedaleira, sissibar, acessórios em geral para você, num preço legal, tudo em 10 vezes, sem juros, no cartão, ainda vou te dar um super cupom de desconto, moto diário, 10% de desconto em qualquer compra, inclusive no projetinho do guidão, secassovaco, na sua moto, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, deixa eu botar a reportagem na tela aqui, vou começar com a revista Moto Online, obviamente essa reportagem está em vários noticiários internacionais também, principalmente na Índia, mas eu trouxe aqui da brasileira Moto Online, para dar uma moral para nós aqui também, dos nossos canais de notícias motociclísticas, né? Falta pouco, moto elétrica ganha data para lançamento. Como assim moto elétrica? É, meu amigo, moto elétrica, inclusive tem teaser na rede social. Tem um barulho muito grande por detrás dessa moto elétrica aí, tá? da Royenfield, tá? Que seria uma nova moto na categoria das clássicas, né? Talvez uma das primeiras motos elétricas clássicas a serem lançadas por uma marca de motos mundial, né, cara? Então, está falando aqui que a primeira moto elétrica da Royenfield ganhou data para lançamento, isso mesmo, novidade da marca indiana, já tem dia para ser apresentada no mercado internacional. Confira, né, o que esperar no primeiro lançamento alternativo, a combustão da empresa, né? Nesse momento em que as marcas estão preocupadas com o mercado de motos elétricas, você pode ver que está todo mundo correndo atrás, inclusive a Yamaha já lançou um robozinho elétrico aqui no Brasil, né? Vocês lembram aí, colocando a imagem para vocês, parece um brinquedo, mas é uma moto, né? Que, inclusive, foi lançada aí como o único lançamento da Yamaha aqui no Brasil, até colocando o vídeo no card aí dos oito lançamentos, que na realidade foi só um, que a Yamaha colocou para o ano de 2025, né? Aí fala que a Royenfield vem anunciando detalhes sobre a chegada da sua primeira moto elétrica, né, em suas redes sociais. O novo modelo está programado para estrear no dia 4 de novembro, no salão do Eichmann 2024, que será realizado na Itália, né, como eu disse anteriormente. Mas o mais legal dessa moto não é isso, não. O que eu quero falar aqui, que inclusive foi bem colocado aqui pela reportagem da revista Moto Online, lá no passado a Royenfield, ela fabricou essa moto aí. Inclusive vou te contar um pouquinho de história também antes de falar dos outros lançamentos, ou pelo menos o que eu acho que vem de lançamento, que é o que está pipocando no noticiário internacional, tá, americano? Então, essa motoca aí, ela recebeu o nome de Flying Flea. Flying Flea, se você pegar do inglês, traduzir em português, seria uma pulga voadora, né, cara? Essa moto foi utilizada na Segunda Guerra Mundial, né, a Royenfield jogava essa moto aí de paraquedas, ela vinha enroladinha, inclusive tem imagem aí, estou colocando aqui para você assistir, ela vinha enroladinha, parecendo um charuto, o cara desembrulhava a moto e já saía andando, já vinha com gasolina no tanque e foi bastante usado nos campos de guerra aí. Uma moto relativamente leve, que o soldado poderia até mesmo carregar nas costas, cara. E essa moto, de certa forma, deu um grande sucesso internacional para a marca, né, que na época ainda era uma marca inglesa, lembrando que a Royenfield é originalmente uma marca inglesa, que lá na década de 60 ou 70 foi passada para o domínio indiano, mas uma marca originalmente inglesa. Por isso o nome, né, Royal, não é nem Royal, é Royal Enfield, né, que seria um nome inglês para essa marca. Concomitantemente com a chegada dessa moto elétrica que será apresentada, né, que a gente não sabe exatamente o que será, possivelmente parece com esse protótipo aqui que está aparecendo aqui na tela, que foi o registro de patente do protótipo dessa moto, né, mas certamente será algo diferenciado e com a pegada de moto custom, né, vamos colocar assim, nós temos também, né, um possível lançamento dessa moto que está aparecendo na imagem aqui, que seria uma Classic, ou Classic, como a gente fala aqui no Brasil, 650 com o motor Twin, mesmo motor da Super Meteor 650, mesmo motor da Interceptor, mesmo motor da Continental GT, o mesmo motor, né, também da nova Shotgun, que inclusive deve chegar aqui no Brasil muito em breve, pelo menos é o que nós esperamos, né, não temos a certeza absoluta, mas esperamos, mas o fato é que essa moto é uma Classic 650, isso aqui é uma renderização, tá, pessoal, é uma imagem que foi feita em computador, mas nós tivemos fotos dessa motoca, inclusive eu estou mostrando para vocês aqui, isso aqui é uma imagem da moto, uma foto que foi de um flagrante que aconteceu próximo do Centro de Desenvolvimento Tecnológico dessa moto lá no Reino Unido, né, então essa Classic 650 com o motor Twin, ela está aí em vias de fato, né, a revista Rushlane, ela traz algumas renderizações quando essas motos estão próximas ao lançamento, né, essa renderização ficou muito parecida com a imagem, até porque ele já tinha uma imagem antes da renderização, antes do desenho de computador, mas é muito possível que essa moto seja exatamente como está nesse desenho aí, porque é exatamente assim que ela aparece nessa foto, né, como eu disse, foi tirada algumas semanas atrás. Concomitantemente com a chegada dessas motos americanas, nós temos também, né, a possibilidade de lançamento de outras motos, principalmente na plataforma 650, tá, espera-se aí, por enquanto que pareça, uma Himalaya 650, espera-se também uma Screamber 650, né, inclusive foi notícia aqui no canal algumas semanas atrás, e tem um mix grande de motos aí, principalmente também na plataforma 450, tá, que também já colocou aí motos como, por exemplo, a Himalaya 450 e a Guerrilha, que a gente chama de Guerrilla, mas a Guerrilha, né, em português, 450 é uma plataforma que é bem convidativa e deve equipar outras motos mais. Eu particularmente acho que está na hora da Hohenfield dar um tempo nesses motores, já meter um motorzão maior, né, cara, quem sabe dobrar isso aí, meter um 1.200 ou um 900, né, está na hora de ousar, vamos ousar, não só com moto elétrica, mas também com motos, com motores maiores, né, principalmente no estilo das motos clássicas ou custom. E você, o que você acha dessa história toda? Conta aí pra mim, chegou até aqui? Comenta lá, Novas Royal Internacional, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, beleza, americano? Uma semana abençoada pra você, um restinho de semana, com muita energia positiva, é isso que eu desejo pra você, pra sua família, e que todos os seus sonhos se realizem. Um abraço, e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da mocinha varejeira, e você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama, e o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é o Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, moto que está comigo há alguns anos, e é a moto pro canal, né, se você usa moto excursão Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil, e o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um rolezão comigo nessa mantoca, dá uma olhada aí, escuta aí meu filho, escapamento Vanssenheim, coisa linda, ó, bora papai, ó, então corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua, participa com a gente aí, apoia o canal, que dá aquela moral, beleza? Bora!